Olá, minha mãe lá, a dona Iraíca, maravilhosa, professora, toque. Estão morando lá em Santos, olha lá. Olá, boa noite, nós somos os pais do Rogério. Ah, não diga. Para vocês que são fãs, ele é o Vilela, né? Para nós é o nosso filho, o Rogério. Nós estamos aqui para te desejar, meu filho, para te homenagear e te desejar um feliz aniversário, um novo ciclo que você começa. E você é um filho maravilhoso que nos enche de orgulho por suas conquistas e um coração gigante que você tem. E esse orgulho transborda de uma forma que nós só temos que dizer que você é um filho maravilhoso, amoroso, muito preocupado conosco. E Deus tem honrado por a gente ter você como filho, né? Esse filho maravilhoso que você é. Uma passagem assim rápida, só para lembrar, né? Quando você era criança, é que quando jogava futebol, o que que acontecia, meu bem? Ah, ele não podia perder que ele chorava. É. Com um pequenininho, né? Com um pequenininho, uns 5, 6 anos, né? Jogava lá na escana, tinha um time, né? De crianças. Então é isso, meu filho. Parabéns, muitas felicidades e obrigada por tudo que você faz. Obrigada por cuidar tão bem da gente. E inverter os papéis, né? Que passou a ser pai da gente agora, da bronca e cuida, dá conselhos, não é? Eu te amo. E nos dá muito presente também. É. Fala, então. Então, eu sou o seu Gilberto Villela, pai do Rogério Villela. E eu quero ser bem rápido e dizer o seguinte. O Rogério, o Villela como queiro, ele chegou na nossa vida, minha e da esposa, num momento muito interessante, porque a gente vivia uma fase muito difícil. começo de casamento, os dois estudando ainda e estava muito difícil. E ele foi o ônibus que chegou para a gente progredir e levar ele com a gente. E o que eu teria que dizer para ele, duas coisinhas só nesse dia do aniversário dele. A primeira é que ele sempre me acompanhou, ou eu sempre o acompanhei, quando ia jogar futebol, ele me acompanhava e quando ele ia jogar futebol, coisa que muitas vezes eu arrumava só para ele jogar. Ah, você passou a ser o técnico, né? Também. É, eu na advogada brigava com o juiz. Mas o mais interessante que eu acho é quando eu saía em viagem, principalmente de trabalho, e eu levava comigo. E estava sempre com ele, sempre alegre, sempre perguntando coisas e aprendendo, claro. E nesses anos todos, nessas algumas décadas, não vou falar quantas, nessas décadas de convivência, nossa amizade aumentou muito, hoje ele é uma pessoa séria, que leva a vida muito a sério e nos dá muita alegria por isso. Parabéns, meu filho, seja muito feliz. Obrigada, viu, filho? Obrigada por tudo. Beijinhos. Vocês não são meus pais, não. Estou muito calma, muito linda. Nunca vi eles falando calmo, assim. Posso fazer uma pergunta? Como é que era ser filho? Porque a Inaíde sempre foi uma mulher muito... Eu tinha medo da Inaíde. É, todo mundo tinha brava. Ela era uma mulher muito forte. Em casa também. De presença muito forte. Como é que era estudar na mesma escola em que ela dava aula e saber que as pessoas, de certa maneira, assim, ficavam... Comentavam, né? Em casa ela era muito brava, né? Muito brava e lá na escola, assim, era ruim pra mim, né? Porque eu não podia fazer nada, né? Qualquer coisa, eu ficava com medo de levar bronca porque era filho dela, né? Mas ela... Quando eu entrei na escola, ela não era professora. Ela deve ter entrado... Ela foi pra lá, lá pra sexta série, eu acho. Até a sexta, a minha vida era uma maravilha lá. Ninguém me conhecia. A partir dessa série, virou um inferno. Não, aquela série foi o meu... Foi pior, né? Porque aí, ela era minha professora de português e eu tinha que... Não podia errar nada, né? Porque... É, a cobrança é maior, né? A cobrança era maior, né? E porque ela é de uma presença muito forte, né? Se é uma professora mais tranquila, mas ela sempre... Sim, eu lembro dessa... Lembra das provas daqueles livros paradidáticos? É. Nossa. E a chamada oral? Era. Era um negócio, sim, que... Eu lembro da professora Ângela, justamente nessa questão da chamada oral, porque ela dava dois textos. Eu lembro como se fosse hoje. Ela dava dois textos. E aí, quando você se dispunha a ser... Voluntariar, né? Pra fazer a avaliação dela, ela dava o textinho mais tranquilo. É. Quem não se... Quem ficava pro final, ela já... Era uma época que a gente tinha que escrever tudo à mão. Era prova de mimeógrafo, né? Mimeógrafo. No papel ao maço. No papel ao maço. Tinha que levar. O que é isso? Aqui, ó. Você é a número 35 da chamada. Olha. Se lhe não tem tudo. O Padre e Gino Francisco Teixeira, 36, Vila Euro, 448-8550. Olha que telefone fácil, cara. Isso aqui era o quê? Você... A sua agenda da época? Não, é aquele caderno de recordação, lembra? Ninguém sabe o que é. Todo mundo escreveu, não era. É. Tem aí a recordação da Dona Helena, a professora Maiomi. É mesmo. Lembra da diretora, a Dona Helena? Claro. Ela e os gatos, que não deixavam vocês irem lá? Perto dos gatos? O que é isso? Ah, isso aqui é uma mensagem da Dona Helena para a Celina. Ela deve ser falecida também, né? Ela já é mais velha, né? Que legal. O que mais que vocês lembram, gente, dessa época aí? Tem uma da professora Maiomi também. Tem? Tem. Ah lá. Professora de matemática. Eu lembro dela. Lembra do carro? Carro não. Puma. Sério? Ah, ela tinha um carro. Ela foi numa festa na casa do Mauro. Ah, é? E aí ela pegou com o carro. O professor Nilo. Nilo. Nilo, eu lembro. De? Matemática. Matemática também, né? Era uma época muito... Assim, hoje em dia, se você vai contar para os jovens que estão na escola, hoje em dia é muito diferente, né? É. Até o formato dos relacionamentos, nem acho que era melhor ou pior, só é muito diferente. Eu nunca lembro de ninguém bater na boca com o professor, por exemplo. O pessoal respeitava o professor. Não, a gente tinha medo até, eu acho. É, tinha medo. Claro que tinha medo. Rolava um medo mesmo, assim. Era um respeito, não era um medo, mas ao mesmo tempo a gente aprendia muito. É, o professor naquela época, ele tinha autoridade, né? Ele tinha autoridade, eu acho que é isso. Ele tinha autoridade, né? Ele realmente comandava a sala, exatamente. Ah, tá. Você não duvidava, né? É que a... Nenhuma mãe ia lá falar com a Irei... Não sei se a Irei tinha com alguma mãe e falar com ela, e você foi muito dura com o meu filho, que hoje em dia tem, né? É o contrário. Sim, na verdade, hoje em dia, o pai vem com... Você tá brigando com o meu filho por quê? Com eca debaixo do braço, né? É. Que não pode, enfim. E, na verdade, eles também querem que aquela educação seja dada na escola, que é a educação que tem que ser dada em casa. Na minha opinião, eu sou das antigas. Pode crer. Na nossa época, era só no olhar, né? É. O pai e a mãe eram só no olhar, então não tinha... Não é como hoje, né? Que você debate, debate... Não, não tem debate. Naquela época era isso ou isso. Total. Vamos ver o do Lito aí? Solta aí, solta aí, Kratos. Vamos ver o que o Lito tem pra falar aí. Vilaela! Feliz aniversário, meu amigo. Trinta e quatro anos de programa. Meus parabéns. E olha, tem dois momentos que marcaram essa nossa amizade. Primeiro foi quando eu levei aquele presente inesperado, um colete de salva-vidas. E que acabou virando meme. Sensacional você disparando aquele colete. É inesquecível. E o segundo é quando você foi no Lito Lounge. A gente teve uma conversa muito legal. E você me presenteou com o seu livro, que é maravilhoso, Ligando os Pontos. Então, vida muito longa pra você. Grande abraço. Boa, pra quem não viu esse episódio, eu tomei um puta susto, né? Quando eu liguei aquilo, explodiu o seu aviso na minha cabeça. Tá ali atrás. E o programa que eu dei entrevista, eu fui lá levar meu livro pra ele e tá lá. Tá disponível no canal dele lá. O que vocês vão falando mesmo? Desculpa. O que vocês vão falar? Não, é só nostalgia mesmo. A gente é nostálgica. Apesar que não é da sua idade, né? Não tá na verdade da nostalgia. Você sabe que foi com o Vilela, com o Inteligência, que eu aprendi a gostar de... De crimes reais. História de crimes reais. Ah, legal. Tem vários programas muito bons aqui, né? Como é que é, Vilela? Agora olha aí, eu tenho uma mania super... Eu gosto de perguntar. Mas como é que é pra você, assim... Você já passou por muitas... Você sempre soube que você queria trabalhar com... A gente sempre via você desenhando. Certo. Que era... Não foi surpresa pra ninguém quando você se destacou. É, de desenho, acho que vocês meio que esperavam que eu ia trabalhar com isso. E aí agora, quando vem a pandemia... Foi na pandemia que você começou com... Como é que é agora, assim, essa outra... Essa outra... Face do Vilela, assim... Entrevistando grandes nomes, tipo... Fiquei morrendo de inveja de vocês lá na Disney. Falando com... Se vocês soubessem. É mesmo? Fiquei olhando as fotos. Eu tava com inveja de mim. Eu quase mandei um currículo. Eu tô pra mandar o currículo pra cá. Porque eu quero vir trabalhar. Vai entrar sexta-feira o programa. A gente falou com o chefão da Marvel. O que vai fazer o Capitão América. O Capitão América. Eu tô apaixonada por ele. É, meu... O novo Gavião. Falamos com o pessoal do... Demolidor. Falamos com o Demolidor. Com o Rei do Crime. Pessoal do Grey's Anatomy. Não sei se você assiste. Sim. Não fiquei com muita inveja. Eu vou admitir. Feio, né? Feio isso. Mas eu fiquei. Mas pra mim é tranquilo. Não, não guarda. Não guarda. Fala. Não sei se vocês lembram. Mas sempre eu fui de mais escutar do que falar, né? Então, pra mim é tranquilo. Sempre meus amigos vinham pra mim. Ah, aconteceu tal coisa. Eu escutava, falava e tal. Então, sempre eu me sentia um pouco mais bom ouvinte, assim. E as pessoas confiavam em mim. E aqui o programa é o que eu faço é isso. É o dinheiro mais fácil que eu ganho na minha vida. Eu venho aqui, as pessoas me falam, eu escuto. E eu ganho dinheiro com isso. E a gente sempre, não sei vocês, mas a gente sempre conversa com alguém. Tem minha prima Fernanda, umas outras pessoas da minha família que sempre assim. Nossa, o Vilela, a inteligência. Ah, já estudei com eles. O quê? Como assim? Uma carteirada, né? Eu tô com uma carteirada. Meu filho que eu acho que não tem. A minha amiga ali que eu diga. Até trouxe, né? Ele vem comigo. Já vem e conhece o estúdio aí, já. Tá vendo? E os meus, o pessoal que trabalha comigo não dá o menor valor, tá aqui. E eu sou fã do Lene, eu preciso falar. É, o Lene, mas é o Lene, o Lene vale a pena. Tem gente que, tipo, o Tute, não vale a pena você ser fã. Tá só de passagem aqui. Para de rolar a barba, cara. Ele fica inteiro assim, nossa. Quem que é agora? Ué? Ah, minha mãe quer falar pra vocês aí. Vamos lá, ela tá ao vivo. Olha a dona Iraíza. Agora eu tenho medo. Minha mãe é ao vivo, eu tenho medo. Mãe, tá escutando a gente? Cuidado que você vai falar, bora. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Ela ficou olhando pra televisão e pra cá. Não, olha pra cá. Ai, que legal, meu Deus. Professora linda. Apareceu um fantasma lá atrás, ó. A gente não veio aqui por causa do Vilela. Nós viemos aqui pra ver, Iraíza. É, vieram com sua calma. Ah, adivinha onde que eu estava? O Rogério sabe. Começou o Festival Varilux. Festival Varilux. Só, mãe, é meu aniversário e é o programa... Eu sei, deixa eu só falar. Tá bom. A Babi mandou a mensagem. Eu tava saindo do terceiro filme que eu assisti. Do Festival Varilux. Do cinema francês. Do cinema francês. Tinha que falar com a gente. Aí eu falei, eu vou pegar Uber e vou chegar logo em casa, então. Ai, Adriana. Ai, meu Deus, que saudade. Tão feliz. Ai, meu Deus. Podia estar aqui, né, mãe? Hã? Podia estar aqui, né? Pois é. Se tivesse combinado, né? Ah, obrigado. Obrigado. A culpa é minha, então, né? Ah, tá certo. Esqueci de chamar. Ah, mas também... Também sim. Foi o tio de uma hora também. E vocês estavam aqui no final de semana? É, e eu subi no sábado, Rogério. Nós voltamos de madrugada. Depois a gente fala disso. Tá bom. Não vamos... Não vou... É discussão de família agora? É. A gente nem sabe onde vai passar o Natal ainda. Só tô impressionada. Quer decidir agora onde vai passar o Natal? É? Quer decidir agora onde vai passar o Natal? A gente fala. Ai, filho. De ver assim vocês, sabe? A carinha é a mesma que essa parte de história. Não é. Não é. Não é. Todo mundo tá velho. Eu tenho tanto orgulho de vocês. Tanto, tanto. Obrigada. Acompanho, assim. Jamais eu poderia imaginar na minha vida que eu reencontraria vocês assim, dessa forma. Sabe? É tão, tão gratificante. E o que vocês querem? Quer que eu fale do Rogério? Ele detestava. Eu tava... A Adriana perguntou, né? Odri, ele detestava. Ele chorava. Quando... Eu não sei se vocês se lembram. Pra montar a prova, eu montava na hora. Porque ele não... Pelo amor de Deus. Você não me deu nota alta. Ele ficava desesperado. Eu montava avaliação sentativa, tudo. Na hora, na classe. Não sei se vocês se lembram. Ele chorava. Chorava. Sabe? De raiva. Porque é difícil. É. É difícil, né, gente? Não é. É muito difícil estudar na mesma escola que a mãe liciona. E principalmente o Mairaíde. Eu não sei se vocês se lembram. Ela reconhece. Quando eu contei alguma coisa de não trazer ou não fazer, eu falei, a sua mãe não verifica suas lições? Precisa verificar. Ela falando de mim mesma. Não sei se vocês se lembram. A cara que ele fazia. É risado. Impagável. Olha, depois de conta, era difícil. Eu me lembro de uma avaliação, acho que foi São Bernardo do Campo, né? De Grafiliano Ramos. Claro, a Dirlene, eu não sei se era da mesma classe. Era. Era. A Dirlene é excelente. Eu reencontrei a Dirlene, que ela mora na Alemanha, em Lisboa, com os dois filhos. Mas foi um encontro, assim, maravilhoso, sabe? Então, eu me lembro que era, acho que era da Dirlene e dele. Estavam, assim, impecáveis, assim, sabe? A avaliação de certas. Eu acho que tinha a folha inteira de papel ao máximo e mais metade, assim, dentro. Eu não tinha como não dar. E ele não admitiu. Porque não vai me dar, não sei o quê. Eu tive que dar, assim, um A menos. Olha, gente, era terrível. Não era fácil. Com a Renata, ela era mais fácil, porque eu falava assim... Renata é minha irmã. Ela abria a boca de sono. Eu fui professora dela na sexta série. Eu falei, a sua mãe não te coloca pra dormir mais cedo? Não, não. Eu li o tempo todo, bocejando... Obrigado, mãe. Obrigado. Valeu, mãe. Então, é isso. Quer falar mais alguma coisa? Eu quero. Fala. Na primeira série... Não tem pressa não, viu? Na primeira série, ela fez aniversário, a Maria Inês, Dimitrofi. Como é que é o sobrenome dela? Dimitrofi. Dimitrofi. E, nossa, ela tinha, assim, o Rogério como... Ela tem guardado também caderninhos dele. Eu também tenho. Era um bordado a letra dele. E aí, quando sobrava um espaço, ele era todinho desenhado. Parece que foi essa embordada. Ela falava, Iraíde, ele vai ser um artista. Ele já é um artista, né? Então, eu me lembro, assim, a primeira vez que eu fui chamada ao parquinho, ela aluzia, que era a professora dele, né? No parquinho. O parquinho era o pré. É, assim, o prézinho, né? A gente morava do lado. E eu levei o maior susto, porque ele era tão quietinho, comportado, né? E pediram para eu ir. Cheguei à sala da diretora, estavam todas as professoras ali reunidas, né? Ah, nós queremos falar sobre o Rogério, né? Eu falei, meu Deus, mas o que ele fez, né? Ele foi, assim, mal criado? Não. Senta aí. Se for possível, nós vamos fazer por escrito, para você assinar. Ele já tinha... Ele ganhou o prêmio, né? Do desenho. Tinha o quê? Cinco, seis anos de idade, né? E ganhou a poupança. Nos dias de hoje, eu achei uns 50 reais, assim, mais ou menos, né? Cadê esse dinheiro, mãe? 50 reais naquela época, hoje, seriam milhões. Eles me fizeram, assim, elas me fizeram prometer. Pois é. Aí eu não tenho, filho. Eu não tenho para repor. Mas foi gasto com você, né? Ah, tá. Feito investimento. E aí ela, assim, disse, olha, ele será um grande artista, pintor, né? Você não... Nós queremos que você dê, assim, exemplo. Exemplo não, que acompanhe para que ele progrida. E foi quando ele ia, adolescente, não sei se vocês se lembram, gente, de São Bernardo até a Pan-Americana, era uma viagem, né? Três ônibus. Três ônibus. E ele com aquela pasta enorme, né? Para estudar. A primeira vez nós fizemos o caminho, assim, com ele e tudo, né? Falei, filho, mas você vai... Não, não vai me levar, porque não sei o quê, eu tenho que aprender. Gente, nós fomos, assim, com o carro atrás, acompanhando os ônibus que ele tinha que tomar, né? Trouxa, né? Não precisava. É, trouxa. Mas, olha, foi assim, sofrido. Mas ele sempre foi, assim, muito, assim, sabe? Mesmo doente, não queria faltar as aulas. Lindo também, né? Muito a sério. Lindo também. Muito bonito, né? Sempre muito. Eu acho. Eu acho. Todos os meus alunos também são lindos, são bonitos. Aí você também. Aí. Eu tenho orgulho de vocês, gente. Eu acompanho. Esse bolo também, que a sua esposa fez, tá? Eu quero experimentar. Eu vou ainda acompanhar. Que delícia. Me deu água na boca de ver. Muito bom. Vamos ver aí. Bom, Dona Iraides. Fala. Adoraria falar com você durante horas, mas temos mais pessoas pra falar. Muito obrigado, tá? Muito obrigada. Muito obrigada. Não chegou seu presente pra mim, mãe. Ah, filho. É verdade. O que você quer? Tô brincando. Tô brincando. Você parece, ô. Você parece. Quando vier aqui, você faz um rango bom, hein? Faz aquele bacalhau natas lá. Vai, bacalhau natas. Pode deixar que eu faço. Fechou? Fechou. Tchau, tchau, mãe. Fica com Deus. Beijo pra vocês. Um abraço. Tchau. E eu te amo. Falsa. Sua falsa. 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 Falsa, professora. Vai com Deus. Fala mal de vocês pelas fotos. Ah, por que vocês vêm aqui, gente? É, pra você ir lá em Santos visitar ela. Em Santos. Por favor, vem aqui pra gente tomar um café. Eu faço comidinha aqui. Cerveja, bebe pra caíra. Nós vamos. Vai encher a cara. Tchau, mãe. Tchau. Ô, mãe. 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 Oi. Não esquece a botão da janela aí, tá? É isso? Era. Era. Ai, porque eu não vou encher. Chata. Era, pô, nem pra cair na brincadeira. Valeu. Agora eu não caio mais. Até mais. Até mais. Tchau. Beijo. Fiquem com Deus. Deus abençoe todos vocês. Eu te amo. Amo todos vocês. Já falou. Tchau, tchau. Até mais. Beijinho. Tchau, tchau. Tchau. Liga ela logo. Amor de mãe é muito bom, né? Você vê que ela se quis deixar, ela fica aí o dia inteiro, cara.